Oi, estudantes! Eu sou a Elza Silva, eu sou sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês do ano letivo 2021. Ok? Let's go! E a nossa aula de hoje, ela é dedicada aos estudantes do sétimo ano. Para começar este primeiro momento especial, o nosso primeiro dia de aula, vamos assistir esse vídeo Never Give Up Traditional Cheese Shop. Ok? Let's go! Open your eyes and look at the day You'll see things in a different way Don't stop thinking about tomorrow Don't stop, you'll soon be here It'll be here better than before Yesterday's gone, yesterday's gone Why not think about the times to come And not about the things that you have done If your life was bad to you Just think about what tomorrow will be And don't stop thinking about tomorrow Don't stop, it'll soon be here It'll be here better than before Yesterday's gone, yesterday's gone All I want is to see you smile All I want is to see you smile If it takes just a little while I know that you don't believe that it's true I never meant any harm to you If it takes just a little while I know that you don't have a chance to come You can see you come to me That's when I know that you are getting a piece of paper I hate it, it'll come out than you are reading the right ones I don't know that you are reading the right ones You can't see me, it'll come out of your mind Amém. 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 Ok, students. O vídeo conta a história de uma família que tira o seu sustento vendendo queijos na traditional cheese shop, na loja de queijos tradicionais. Todos os anos, esta família participa de um campeonato internacional de queijos, mas eles sempre conseguem tirar o segundo ou terceiro lugar. E o objetivo, na verdade, é conseguir o primeiro lugar, o selo de qualidade. O pai, então, pensa em desistir, mas a esposa e a filha o incentivam a persistir até que eles conseguem vencer o International Cheese Championship, o campeonato internacional de queijo. E, a partir daí, eles passam a utilizar o selo de qualidade, intitulado Cravery Crafted Cheese, queijo elaborado de forma criativa. Essa narrativa, ela nos ensina uma lição de vida. Sempre devemos persistir para realizarmos os nossos sonhos, para alcançarmos os nossos objetivos. Como diz o título do vídeo, Never give up. Nunca desista. E é com esse sentimento que começamos, hoje, a nossa First English Class 2021. Então, a nossa primeira aula de inglês do ano 2021. Ok? Let's go! Lembrando que estamos iniciando o ano letivo 2021 com uma nova forma de estudar e de aprender, o ensino híbrido. O ensino híbrido consiste da presença do aluno na escola em alguns dias durante a semana. Então, parte do seu estudo será realizado na escola com o seu professor e parte em casa com as suas atividades. Ok? E para fazer essas atividades em casa, você vai contar com as nossas aulas no canal da Seduc no YouTube, caso você tenha acesso à internet, ou caso você não tenha acesso à televisão, o canal 10.3 exibirá também as nossas aulas. Ok, students? Então, ao chegar na escola para o ensino híbrido, é importante que vocês tenham alguns cuidados para evitar a contaminação pelo coronavírus. Então, vamos aprender esses cuidados agora em inglês. Ok? Let's go! Então, um dos primeiros cuidados que nós devemos ter Então, não compartilhe pratos, copos ou outros itens pessoais. E use face mask. Use a máscara facial. Esse é um dos principais cuidados que nós não devemos prescindir para evitar a contaminação. E limpe suas mãos com álcool em gel. Além disso, é importante Mantenha, no mínimo, um metro de distância entre você e o seu colega ou a pessoa com a qual você está conversando. E quando você tiver a oportunidade Don't forget Take vaccine or shot Não deixe de tomar a vacina Porque ela é o meio mais eficaz para você evitar a contaminação. Ok? Let's go! Qual vai ser então o foco da nossa aula de hoje? What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Vamos utilizar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos e rotinas. Vamos também construir e ampliar o repertório lexical relativo ao contexto social do estudante para interação em classe, conforme a complexidade dos vocáculos. Não devemos nos esquecer do nosso caderno de inglês, que precisa ficar muito organizado. Então escreva o cabeçalho em inglês. School, o nome da escola. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data da nossa aula de hoje. Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola onde você estuda. Abaixo do cabeçalho, vamos especificar o tema. O tema de nossa aula de hoje é Welcome to 2021. Sejam bem-vindos ao 2021. É claro que segue também mais algumas tips, dicas de organização. Se você for realizar atividade de classe, coloque o título Class Equal Decise. Se for atividade de casa, Home Work. E aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de ensinar e aprender, escreva no campo Doubts, que significa dúvidas. Mas não se esqueça de tirar as dúvidas com o seu professor ou sua professora. Ok? Let's go! Ao chegar na sala de aula, que eu sei que vocês estão muito ansiosos para esse primeiro encontro, é importante que durante a aula de inglês a gente exercite um pouco daquilo que a gente aprende para tornar a aula mais dinâmica e fluente. Now, let's talk about class commands. Então, agora vamos falar sobre alguns comandos que a gente pode utilizar na sala de aula. Se você quiser pedir à professora para beber água, May I go a drink of water? Eu posso beber água? Se você for pedir para ir ao banheiro, Can I go to the bathroom, please? Eu posso ir ao banheiro, por favor? Mas se você tiver dúvida e quiser fazer alguma pergunta, você pode levantar a mão e dizer I have a question, teacher. Eu tenho uma pergunta, professora. Aquela palavrinha que você não sabe como falar e como se expressar em inglês, você pode perguntar para a pro. How do you say in English? Como eu posso dizer, por exemplo, professora em inglês? How do you say professora em inglês? Como eu posso dizer professora em inglês? Mas se for ao contrário, você sabe a palavra em inglês, mas não conhece o significado, What does teacher mean? O que significa teacher? Ok? E quando surgem aquelas dúvidas, você não entende o assunto, ou o colega se expressou e você não entendeu a fala do colega, você pode utilizar esta expressão, I'm sorry, I don't understand. Desculpe, eu não entendo. Or, could you say that again? Você pode dizer isso novamente, ok? Não deixe de praticar o seu inglês durante a aula. Let's go! Agora, baixo lá no seu caderno, depois do cabeçalho, lembra que você escreveu o cabeçalho, colocou o título, eu quero que você escreva esse questionamento. Porque ele vai direcionar toda a construção do conhecimento de nossa aula de hoje. Como é que você pode falar, pode expressar suas informações pessoais em inglês? Do you know? Você sabe? Tente rememorar o que você já aprendeu na escola, nas aulas de inglês, e escreva aí em seu caderno. Ok? Let's go! Self-introduction. Então, agora, nós vamos nos concentrar em explorar um pouco mais o vocabulário e aprender algumas expressões para nós nos apresentarmos em inglês. E não esqueça de praticar isso na sua sala de aula. Let's go! Apresento para vocês essa nossa personagem, Betsy. E Betsy vai se apresentar para nós em inglês e depois será a nossa vez. Oi, eu sou Betsy. Eu sou estudante e estou de 14 anos. Eu sou de sete anos. Eu gosto de estudar em inglês. Eu moro em Feira de Santana City. Eu moro em Sobradinho. É um lugar maravilhoso. Então, Betsy aqui diz o seu nome. Se apresenta como uma estudante que tem 14 anos. Está na sétima série como vocês. E ela gosta de estudar inglês. Ela mora em Feira de Santana, no bairro Sobradinho. Um lugar que ela acha muito bonito. Ok? So... Agora é a sua vez. Eu quero te conhecer um pouco mais. Escreve em seu caderno. Eu vou te dar alguns minutinhos. Escreva esses questionamentos. E tente respondê-los. Se você conseguir em inglês, ok. Mas se não conseguir, responda em português. Porque nós vamos aprender no decorrer da aula como responder essas perguntas em inglês. Mas primeiro eu quero saber o que você já sabe sobre isto. Question number one. What's your name? Seu nome. Number two. How old are you? Sua idade. Number three. Where are you from? De onde você é? Sua origem. Number four. Where do you live? Onde você mora? Number five. What neighborhood do you live in? Qual bairro você mora? Em qual bairro você mora? Number six. What's your neighborhood like? Como é o seu bairro? O que você acha do seu bairro? Number seven. What's your favorite subject? Qual é a sua disciplina favorita? And the last one. Number eight. O número oito. What are your interests? Quais são os seus interesses? Ok? Então vou te dar um tempinho para você responder. Tchau. 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 あ. Tchau. 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 que vamos fazer juntos e eu quero que vocês me ajudem. Lembrando que nós encontraremos as palavras na posição horizontal e na posição vertical. Ok, let's go. Já encontrei aqui essa disciplina, Religions Education, educação religiosa. Number two, Geography. É preciso que você segure aqui, no meu caso, né, que eu estou utilizando o mouse até o final da palavra. Geography, Geografia. Math, Matemática. Geography, Physical Education. Eu sei que vocês amam a disciplina da educação física, hein? Pra jogar, pra brincar, pra correr, pra dar risada. Quem não gosta da disciplina de educação física? History, História. Português. E olha aqui a disciplina, né, que a gente aprende um pouco mais sobre a nossa língua. Let's go. Nós temos que encontrar ainda Art, English, and Science. Conto com vocês, pra que vocês possam me ajudar, ok? English. English. Just a moment, please. English. Então, só falta a nossa disciplina, encontrei, gente. Olha aqui, English. English. Just a moment. Ok. You are the best. Então, você é o melhor, porque você conseguiu encontrar todas as disciplinas escolares no nosso caça-palavras. Art, Geography, Religion, Education, English, Math, History, Science, Portuguese, and Physical Education. Ok? Let's go. Então, vamos seguir aprendendo um pouco mais, porque a nossa aula de hoje está riquíssima. Nós vamos desenvolver várias aprendizagens. E agora, vamos realizar outra atividade interativa. E desta vez, nós vamos trabalhar com aqueles questionamentos que eu pedi que vocês tentassem responder sozinhos em casa, pra tentar relembrar os conhecimentos da língua inglesa que vocês já aprenderam antes. Let's go? Answer the questions about you. Então, responda as perguntas sobre você. Então, eu coloquei aqui um painel e eu gostaria de lembrar que essas atividades interativas, a primeira que nós fizemos, o caça-palavras, e esse painel, eles estarão disponíveis no canal da Seduc no YouTube. Abaixo do vídeo, no campo comentários, tem os links, que você pode acessar e realizar essas atividades quantas vezes quiser, para desenvolver um pouco mais o seu inglês. Ok? Então, nós temos aqui no nosso painel, What's your neighborhood like? A pergunta é sobre o seu bairro. Como é o seu bairro? Então, lembra que eu te dei algumas possibilidades na tabela, de acordo com a sua realidade. Como é o seu bairro? Então, você pode dizer que, por exemplo, it's large and noise. Vamos supor que o bairro seja grande e barulhento. Last, next one. Próxima pergunta. What's your favorite subject? Qual é a sua disciplina favorita? Você pode dizer uma ou mais disciplinas, né? Se for mais de uma, você usa a frase no plural. Então, por exemplo, My favorite subjects are math and Portuguese, por exemplo. Ok? What are your interests? Quais são os seus interesses? O que é que você gosta de fazer? Por exemplo, I like I like movies and books. Eu gosto de filmes e livros. And you e você? What neighborhood do you live in? What neighborhood do you live in? Então, em qual bairro você mora? For example, I live in Mangabeira. How old are you? Quantos anos você tem? I'm 16. Lembrando que você pode utilizar a expressão years old, mas ela é opcional. What's your name? I am Peter. Eu sou Peter, for example. Where are you from? De onde você é? I am from Feira de Santana. Where do you live? Onde você mora? I live I live Fecha a moment, please. I live in Mangabeira. Então, essa pergunta aqui nós vamos consertar. What neighborhood do you live in? Em qual bairro você mora? Ah, ok. Ok. It is correct. Está correto. Onde você mora? Aqui você tem outra possibilidade. Você pode colocar a cidade onde você mora. I live I live in Feira de Santana. E neste questionamento aqui Where are you from? É a sua origem. Por exemplo, eu vou modificar porque eu não sou de Feira, tá? Eu estou respondendo de acordo com a minha realidade. I am from Jacobina. Eu sou de Jacobina. Ok? Posso ser que essa resposta desta pergunta e desta elas fiquem parecidas. O que aqui pergunta de onde você é? I am from Jacobina. Eu sou de Jacobina. Where do you live? Onde você mora? I live em Feira de Santana. Eu moro em Feira de Santana. Ok, students? Então, esse é o nosso painel e você deve responder esses questionamentos com base na sua realidade. Did you understand me? Vocês me entenderam? Ok. Let's go. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Para eu continuar espelhando aqui os nossos materiais. E agora chegou o momento do nosso desafio. Let's practice. Ok? Let's go. Hoje nós vamos elaborar o nosso timetable. O que é um timetable? É o quadro de horário onde nós organizamos nos dias da semana as aulas que irão acontecer em todos os horários. Ok? Este ano, você deve mais ainda organizar o seu timetable. Porque é um ano diferente. Você não irá para a escola todos os dias. Então, a partir do timetable, você pode organizar os dias que você irá para a escola assistir a aula e os dias que você ficará em casa desenvolver as atividades com o auxílio da internet, do canal da Seduc no YouTube ou da televisão no canal 10.3. Não deixe de organizar o seu timetable porque ele é importante para a organização do trabalho escolar. Ok? Segue uma dica sobre como você pode elaborar o seu timetable. Just a moment, please. Observem aqui este modelo. In English, of course. In inglês. Aqui você tem os dias da semana. Aqui você tem a organização dos horários de aula. É claro que a nossa realidade não tem oito aulas, né? Este ano, nós teremos seis aulas, né? Porque o tempo será reduzido e a distribuição das disciplinas também será diferente. Neste espaço Time, você coloca os horários de início e término das aulas. A partir daqui, você irá especificar o nome da disciplina em inglês que você terá aula, por exemplo, on Monday, na segunda, on Tuesday, na terça, on Wednesday, na quarta, on Thursday, na quinta, on Friday, na sexta, on Saturday, no sábado. Ok? Por exemplo, vamos supor que on Monday, na segunda, você terá aulas de geografia, português e inglês. Então, aqui, no primeiro horário, você escreve geografia, segundo horário, geografia, porque você vai ter duas aulas de geografia. No terceiro horário, English. Quarto horário, English. Duas aulas de inglês. No quinto horário, History, por exemplo, história. Novamente, outra aula no sexto horário, History. Então, você irá preencher o seu timetable de acordo com a sua realidade. Ok, students? Conto com vocês, caprichem para que o seu timetable fique bastante organizado e você possa também praticar um pouco mais do inglês. E, por fim, chegamos ao final de nossa aula e eu deixo para vocês uma mensagem. Believe in yourself. Acredite em você mesma. Never lose the pain. Better days will come like a rainbow after the rain. Nunca perca a fé. Melhores dias virão como o arco-íris depois da chuva. Ok? See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye! 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 O que é isso?